Então o que vocês estão vendo nessa foto é uma prótese parcial removível, sem estrutura metálica, ela é provisória, ela é conhecida popularmente como perereca, então esse tipo de prótese tem essa função. Nós temos visto alguns pacientes que chegam ao consultório, chegam à clínica da universidade com esse tipo de prótese como sendo uma realização final, definitiva, não é, porque esse tipo de prótese, como nós falamos aqui nas vias de transmissão, elas são totalmente mucoso-suportadas, e se são totalmente mucoso-suportadas, elas são afisiológicas, podem gerar um aumento da perda óssea.